Você já se sentiu mal, fraca, culpada? Porque um líder religioso diz pra você que você precisa seguir tal dogma, tal livro. Você precisa frequentar a religião tal e tal dia, senão sua vida não vai pra frente. Você tem que fazer isso ou aquilo de acordo com a lei que ele inventou, que o mundo inventou. Senão você não vai estar conectado com Deus, senão sua vida não vai pra frente. Já se sentiu assim? Eu já se senti assim, muitas vezes, quando eu não entendia o que era o meu poder divino. O dia que eu entendi, ninguém nunca mais abalou essa minha força. Sabe por quê, gente? A conexão com Deus, a conexão com os nossos guias, com os anjos, com os nossos guardiões, ela tem que ser diária. Não adianta você estar cheio de curso, cheio de diploma, frequentar a igreja, frequentar o núcleo religioso, seja de qual for. E chegar na sua casa, ser uma pessoa virada no giraia, que não tem coragem de fazer o bem, não tem a coragem de fazer uma oração, esquece até mesmo que Deus existe. Por quê? Porque a conexão com Deus, ela tem que ser 24 horas por dia, tem que estar aqui, ó, dentro da nossa essência. E não é isso que te faz mais ou menos filho de Deus, estar dentro de uma igreja, seguir aquelas regras. Não. O que você precisa seguir? A sua essência, o bem, o correto, a sua conexão com Deus. Gente, depois que eu entendi isso, que eu sou essência divina, eu sou uma essência divina tendo uma experiência humana, e que a minha conexão, ela é total com Deus, eu me libertei. Eu tenho na minha casa o meu altarzinho, que eu faço minha oração todo dia, e isso, ó, faz anos. Tenho o meu local dos meus guardiões. A minha conexão é o tempo todo. É o tempo todo. Sabe, você olhar e entender como um espiritual, ele tá aí o tempo todo. Não adianta você se fazer de santarrão na frente dos outros. Você precisa ter essa conexão diária, despertar esse seu poder. Quando você aceita essas mentiras dos outros, o que você tá fazendo? Você tá dando poder pra eles. O poder da sua conexão com Deus tá na mão de alguém? O poder da sua conexão com Deus tá de acordo com um livro, com um dogma, com uma religião. Gente, quantas religiões existem? E qual é a certa? Tem como saber. Agora, eu sei que o que importa é a minha verdade. O que é certo pra mim é o que faz sentido pra mim. O que é certo pra mim é a minha conexão com Deus e a minha verdade. E ninguém tem o direito de vir questionar isso. Mas a minha conexão, ela tem que ser o tempo inteiro. Então, vamos emanar essa energia pro universo. Eu reconheço o meu poder divino. O poder é seu. A conexão é sua. Que você se liberte de toda prisão espiritual.